De todo começo o sonho, a dor, o olhar de acordar com o dia Da sina que escreve tudo, destino que se anuncia Coragem no peito, do jeito que for, a luta, o pé na estrada Da força que move o mundo, a vida lhe fez sagrada Minha luz, minha mãe, meu colo e meu chão A fé se constrói nas suas mãos Minha luz, minha mãe, renúncia e perdão A fé do maior, amplidão Minha luz, minha mãe, meu colo e minha mãe Minha luz, minha mãe, renúncia e perdão Afeto maior, amplidão Minha luz, minha mãe, renúncia e perdão Nem todo dizer não diz, meu amor Um tanto de amor assim Da força que move o mundo A vida lhe fez pra mim 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 A vida lhe fez pra mim